Olá pessoal, tudo bem? Hoje quem começou falando vídeos fui eu, esse é meu marido, Sérgio de Elegâncias Costuras e eu sou a Tati de Elegâncias Costuras. Hoje eu vou fazer um vídeo explicativo para os clientes que estão mandando sedex aqui pra gente. Então nós temos hoje os 5 tops de como funciona pra você enviar sua jaqueta de couro, seu macacão de couro via sedex aqui pra elegância. Então a gente vai pegar a primeira parte pra você poder me mandar a sua jaqueta. A gente pede por gentileza, um item mais importante, quando o cliente estiver mandando a jaqueta pra mim, que ele mande junto com a jaqueta, dentro da caixinha, geralmente vem via correio em caixa, manda pra mim dentro do pacote um descritivo com o que você pretende fazer na jaqueta, quais são as suas observações, com contato junto. Por quê? Assim que a jaqueta a gente recebe do correio, a gente abre essa caixa, tem até alguns vídeos que o maridão fez aqui abrindo as caixas, a gente abre e a primeira coisa que a gente verifica, antes até mesmo de pegar na jaqueta, é esse descritivo que o cliente manda pra gente, é onde tem que vir no descritivo. Todas as informações que você quer que a gente seja feita na sua peça, se é restauração, se é troca de couro, se é ajuste, o que tá te incomodando, e o seu contato, e-mail e telefone, de preferência um telefone que tenha no atos, porque aí a gente consegue falar com mais agilidade com você, tá bom? O segundo item, já tinha emendado gente um no outro, é o contato telefônico junto com o descritivo. O terceiro item é pra vocês poderem mandar pra gente, se possível, as peças medidas. Tati, não tenho como medir couro aqui, não conheço ninguém que faça isso, então, o que a gente sugere? Vou pegar uma jaqueta de um cliente aqui, só pra vocês terem uma ideia, tá bom? De como vocês podem mandar isso pra mim no descritivo. E ela invasou um manequim bonitão aqui, que é o tio de 40 anos, marido dela, o Sérgio, tá bom? E pessoal, só lembrando, né, que ela falou de jaqueta, mas tem também os macacões. A gente vai falar aqui especificamente de jaqueta, nesse caso, eu vou provar a jaqueta. Mas serve também pros macacões o que é necessário fazer, pra você falar pra gente. Essa é uma jaqueta comum, tá bom, pessoal? Então, Tati, tem uma jaqueta assim, ela é uma jaqueta... Tem um pouquinho mais pra trás, né? Ela é uma jaqueta de couro comum, não ajustamos só a motociclista, viu, pessoal? A gente ajusta a jaqueta de couro comum. Quando é troca de zíper, você não precisa me mandar medida, você me manda a jaqueta e põe no descritivo. Tati, trocar o zíper. A gente vai colocar o zíper igual da sua peça, igual ao original. Lógico, às vezes eu recebo algumas peças que o cliente pode ter mandado pra um outro lugar e fizeram já troca algum tempo, e às vezes o zíper pode ser diferente do zíper do bolso. Nesse caso, eu vou priorizar o zíper original. Se o original for o do bolso, o zíper central vai se basear nele pra eu poder fazer a troca, tá bom? Tati, como que eu faço a marcação pra mandar o vídeo? Pra mandar a jaqueta, desculpa, gente. Se você não tiver uma costureira que tem experiência em perfurar couro, você vai fazer assim na sua casa. Não sei se a gente consegue dar um zoom, zoom, zoom pra você dar uma olhadinha. Aqui. Vamos supor que a sua jaqueta está com um problema na lateral. Então, você vai vir aqui, eu vou usar minha fica, tá? Mas você em casa pode usar uma régua. Aí, você só manda pra mim, tá? Tati, usei a régua, que a gente vai ter uma referência. Então, no C, ela tá certa. Mas vamos supor que no cliente esteja largo. Então, o cliente vai pegar a peça. Pela costura que ela tem na lateral, você dobra ela, centralizando essa costura. E mede aqui. Ai, Tati, quero tirar um dedo. Então, você vem onde você quer, põe aqui. Sendo um dedo, vai ser dois centímetros que eu vou tirar. Com a peça dobrada. Então, na verdade, eu tô tirando dois, quatro. Porque é dois na frente e dois nas costas. Então, no total da lateral, eu vou tirar quatro centímetros. Sendo dos dois lados, oito. Confuso, né, gente? Então, mais fácil. Só me manda assim, Tati, peça dobrada, tira dois centímetros de cada lado. Aí, eu já vou saber que eu vou dobrar a peça e vou tirar nessas marcações. Punho. Tati, vou mexer no punho. Então, você vai fazer o mesmo processo, dobrando o punho pra dentro. Aqui, esse eu tava certinho. Esse tá certinho. É só um exemplo, tá bom, pessoal? Então, você vem aqui, dobra o seu lindo punho, deixa numa medida que vai ficar legal pra você. A gente, nós aqui no ateliê, sempre aconselhamos o cliente a fazer esse movimento. Porque aí, você vai ter a finalização do efeito que você quer. Tati, é uma Harley, eu vou usar pra pilotar. Você vai fazer este movimento. Se fosse pra uma Harley aqui, essa medida teria ficado curta. Bem curta, né? Então, a gente só pede pro cliente fazer esse teste. Porque o couro, uma vez cortado, não tem mais retorno. Tá bom, pessoal? Então, você dobrou aqui. Você vai pegar a fita métrica, se você tiver, ou a fita, a régua normal. E aí, você vem aqui e mede novamente. Nesse caso, eu medi. Se eu fosse tirar da peça do cliente, eu ia tirar 3,5 cm. E aí, você coloca pra mim, Tati, tirar 3,5 cm do punho. Isso facilita o processo de andamento da peça quando ela chega aqui. Então, quanto mais informações você me mandar, melhor. Porque eu não tô te vendo. Quando o cliente vem no ateliê, a gente consegue fazer algumas observações no corpo. Eu não tô vendo a sua peça no seu corpo. Então, quanto mais você me informar, melhor. Porque se eu cortar o couro errado, se eu perfurar errado, não tem volta. A couro, uma vez feito, não tem como reparar a peça. Tá bom? Então, a gente só pede pra vocês terem esse cuidadinho quando mandar pra mim. Eu tô olhando pra vocês, tô olhando ali pros 5 itens, gente. Que é muita coisa, senão não lembra. O quarto item, pra gente não se perder. Aí, aqui já entra mais no processo de andamento aqui da loja. E, perdoa, não é nada combinado. Só explica pro cliente a diferença, não só em relação a custo. Se tiver zíper, quando que é necessário a gente subir a casa que dá mais trabalho? Ou quando, de repente, o zíper no ajuste do punho vai ficar um pouco mais curto? Então, nesse caso, quando o cliente vem aqui no ateliê, a gente pergunta pro cliente no atendimento. Olha, você quer que eu corte ou você quer que eu suba? Quando é coisa de 2 centímetros, a gente corta o zíper sem perguntar, porque não vai fazer diferença. Agora, quando é de 8 a 10 centímetros, por exemplo, no comprimento, aí a gente sempre aconselha o cliente a subir o zíper. O orçamento fica um pouquinho a mais? Fica, porque você vai ter um trabalho a mais pra executar. Porém, você vai manter a originalidade da peça. Isso é muito importante na Harley, por exemplo. Se você corta o zíper da Harley, o cliente depois tem dificuldade de colocar a luva. Porque a luva fica grossa, ele cortou o zíper e não tem mais o que fazer. Então, você só pode especificar pra mim, Tati, sobe o zíper ou corta o zíper? Aí você pode colocar isso como descritivo, quando chegar aqui eu vou avaliar. E te ligo pelo contato que você me deu e falo, olha, eu aconselho cortar ou não aconselho cortar? E a gente vai se entendendo por telefone. Tá bom, pessoal? Desculpa. Tira a dúvida da mãe. Desculpa. Desculpa. Gente, quarto item, mas isso é mais pra dizer como funciona o tópico quando a sua peça chega aqui. Quando a sua peça chega aqui pra gente, o que a gente faz? A gente entra em contato com você via telefone ou via e-mail que você nos deixou. E a gente vai te passar todos os orçamentos dos itens que vai ser feito. Ele vai e se despira aqui, tá bom, pessoal? E aí a gente vai te passar os orçamentos, explicando pra você os detalhes, o que vai ser mantido, o que vai ser retirado da peça, pra você não ter nenhuma dúvida. Geralmente esse contato, ele é feito via WhatsApp ou via telefone. O que que a gente, às vezes, tem muita dificuldade no atendimento quando ele é via correio? Quando o cliente tá aqui na recepção, a gente faz o atendimento, vamos dizer aí, um atendimento demorado de 40 a 1 hora. No caso dos macacões de couro. Mas eu já tiro todas as dúvidas pessoalmente com o cliente. Então ele já vai ver todo o processo ali na hora, na hora eu dou o valor, ele já autoriza ou não autoriza, já me dá autorização via sinal ou não. Então o processo é rápido. Quando é via Sedex, via correio, via PAC, esse processo é lento. Porque o que que acontece? Às vezes a pessoa tá no trabalho, eu tô trabalhando e a pessoa tá no trabalho e ela não pode atender o telefone. Aí eu mando todas as informações pra ela pro WhatsApp, só que ela não pode ver o WhatsApp agora. Ela vai ver o WhatsApp dela ou à noite ou ela só vai ver ele no outro dia. Então a gente acaba estendendo o atendimento aí só pra um orçamento ou pra chegar num acordo de 24 horas a 48 horas. E às vezes o que que acontece também? Às vezes o cliente fala pra gente, olha, é essa observação. Às vezes o cliente me manda essa mensagem 11 horas da noite. Gente, me perdoe, mas 11 horas da noite eu já desliguei o celular pra ficar com a pequena. Então eu só vou ver sua mensagem no dia seguinte. E aí eu vou te responder. Naquela data, quanto mais rápido você me responder, melhor. Porque aí o processo da sua peça vai ser agilizado. Se você me demorar de 24 a 48 horas pra me dar uma resposta, é esse processo também que eu vou ter pra te dar uma posição. A gente às vezes tenta ligar pra cliente, é o processo mais rápido. A gente tem essa disponibilidade de falar com clientes em outro estado, mas às vezes acontece de eu ligar e o cliente também não atender. Então quanto mais você, mais rápido você me der uma posição da sua jaqueta, quando eu te mandar um zap ou eu te ligar, você vê uma chamada minha, melhor. Porque aí o processo de entrega vai agir da mesma forma. Ele vai correr com mais tranquilidade. Outra coisa que acontece no CEDEX que a gente sempre pede pros clientes, hoje, antes a gente enviava as peças pelo correio. Vocês vão ter algumas fotos do marido aqui forte, com as caixas no correio. Ele ia no correio. Mas por questão de segurança, até por questão de tempo, que às vezes não dá tempo dele ir por organização da empresa mesmo, hoje nós utilizamos uma transportadora. Tati, por quê? Essa transportadora a gente conheceu através de um cliente nosso que teve problema com o correio, ele não conosco, tá? Ele comprou uma mercadoria num lugar e não recebeu. Então devido a isso ele ficou preocupado por fazer entrega direto pro correio. Quando ele me mandou a peça, ele me solicitou que eu mandasse por essa transportadora, que era uma transportadora que ele já conhecia e ele se sentia mais seguro com a entrega. E desde então a gente adotou o método. A gente só envia as peças por transportadora. Quando eu entro em contato com o cliente, o cliente fala assim pra mim, Tati, me envia por correio. Eu vou te enviar por correio. Só que não vai ser a elegância que vai postar pra você. Vai ser essa transportadora. Ela vem até o ateliê, ela retira suas peças com um funcionário, um funcionário da empresa, tem toda a segurança, ele leva sua peça pra transportadora e da transportadora eles vão despachar sua peça por correio. Por que esse processo? Gente, eu recebo macacão às vezes de clientes, macacões que tem airbag, airbag pra proteger no maquiagem e esses macacões são caros, né? Eu não tenho muita noção de preço, mas pra você que é motociclista e anda aí de moto, você sabe que esse macacão é carinho. Então, por uma questão de segurança nossa e do cliente, a transportadora vem e retira aqui no local e aí a gente não tem problema nenhum. Mas lembrando que a transportadora, ela só é um intermediário entre a sua correspondência e o correio, né? Ela vem, ela retira, mas o prazo de entrega é feito todo pelo site do correio. Então, a gente sempre entra em contato com o cliente e fala você quer que eu mande via PAC, via CEDEX? Com o seguro ou sem seguro? Tati, por que com ou sem seguro? Se eu te mando a peça com o seguro e acontece um extravio no correio, o correio vai te reembolsar essa peça. Se eu mando a sua peça via PAC sem seguro, infelizmente o correio não vai arcar com a perda da sua mercadoria. Então, algumas peças a gente aconselha sim que o cliente mande por seguro, porque, gente, querendo ou não, a gente mora no Brasil e quando você põe seguro, o correio toma mais cuidado com a sua peça porque ele sabe que se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é dele, tá bom? Então, essa é uma das observações que a gente tem no tópico 4. Quer falar alguma coisa, né? Posso falar um pouquinho? Pode. Finalmente, né, pessoal? Vamos lá, só eu falo, nunca deixo ela, agora ela se empolgou. Em alguns casos, essa transportadora, ela envia também via correios, via outros métodos, não necessariamente só correios. Em 80% do alcance nacional é feito sim pela empresa correios, né, estatal. Mas em alguns casos, não, tá? Então, é uma logística que eles têm e é bacana pra gente porque fica todo no site, a gente faz o pagamento isso via cartão de crédito. Então, foi como a minha esposa falou, porque internamente nós temos o seguro da Porto Seguro. Graças a Deus nunca ocorreu nada e nunca ha de ocorrer. Porém, aqui internamente tem o seguro. Já se a gente saísse pro correio, não teria. Outra coisa também, pessoal, encarecidamente, é até chato, deselegante, não tava aqui no script, a gente segurou ali o script, mas, às vezes, macacão e jaqueta de motociclista. Em raríssimas situações, a gente entra em contato oferecendo aí uma parte de lavanderia. A lavanderia tradicional simples. Por quê? O cliente fica chateado. Às vezes, pessoal, o motociclista usou a jaqueta e o macacão pra pilotar diversas vezes no sol. Vem com odor. É chato falar, mas imagina isso, às vezes, socado num parque ali, três, quatro, cinco dias. Quando abre, pessoal, é extremamente desagradável, tá bom? Desculpa ter fugido totalmente aí, mas é a realidade. Aí, quando vai entregar pra profissional, não somos nós, necessariamente, eu e a Tati. A própria profissional fala, poxa, gente, sabe? Pra mim é, sei lá, me sinto até mal em trabalhar com isso. Então, quando a gente te oferece isso, é que a gente quer agregar algum serviço a mais. Claro que pra gente é bacana, mas quando a gente fala, olha, seria, é aconselhável, a gente tenta falar com o maior jeito. Tem cliente que se sente extremamente ofendido, mas, enfim, é questão até de cuidado, tá bom? Então, pegando o gancho, não só por isso, gente, o que que acontece às vezes com o macacão? Às vezes você vai pra um evento, pra um track day, e você pode ter caído. Então, o seu macacão tá com barro, tá com pedrinha, tá com areia. Se eu pego o seu macacão dessa forma e coloco na minha máquina, a minha máquina estoura. Porque se entrar um grãozinho da areia que tá no teu macacão, na parte interna da minha máquina, ela trava por inteiro. Eu corro o risco de quebrar a máquina. Então, por isso que a gente dá esse toque também pro cliente. Quinto e último tópico pra gente terminar. Marido agradece, Vitinho também. Após o contato telefônico com você, a gente aguarda uma autorização. Então, ou eu, ou a Rose, ou o maridão Sérgio vai entrar em contato com você, e a gente vai te passar o orçamento, vai te passar tudo o que é feito no seu macacão. E junto com isso, a gente vai te passar o orçamento. Já com o cálculo do correio, SEDEX ou PAC, e com todas as informações. Tá, te autorizo. Não basta você só me dar um joinha lá no WhatsApp ou via telefone. O seu macacão, ele só vai pra equipe, ele só vai pra linha de produção quando você faz um sinal transferência pra mim. Ou o valor total. A gente sempre aconselha o cliente a fazer o valor total. Por quê? São vários os produtos que a gente recebe via correio. Gente, não é só macacão, eu recebo gravata de clientes, a gente recebe sapato de cliente, cinto de cliente. Então, é muita coisa que a gente fica em pendência. Pra agilizar o processo, pra ir pra transportadora, o seu macacão, a sua jaqueta, ela vai pra execução e se não tiver pago, ela volta pra recepção, ela volta pra quem recebeu a sua peça. E ali, mesmo pronta, a gente vai ter que entrar em contato com você e pedir o restante do valor. E às vezes, se eu não conseguir contato com você, eu vou demorar de três a quatro dias pra ter uma posição sua e só aí é que eu vou poder ligar pra transportadora, vir buscar. E aí, acaba atrasando se você tiver algum prazo de encontro, se você tiver algum track day ou se você for usar a sua jaqueta pra um happy hour especial. Então, se você puder fazer o pagamento total, é bom, porque eu já vou pegar a sua peça da produção, ela vai passar pela revisão, tá tudo pago, correio, a peça, vamos despachar ela pela transportadora. Então, o processo é mais rápido. Lembrando que não é por questão de confiança que não é por questão de confiança ou não. É a forma que a elegância trabalha. A elegância só, todas as peças, tanto as que recebemos por correio, quanto as que os clientes trazem aqui no ateliê, as peças só vão pra execução mediante sinal da peça ou valor total. Não é porque não gostamos de você ou porque a gente não confia em você, e muitas vezes a gente nem conhece o cliente quando é via correio, mas é uma questão de logística da empresa. A gente tem que mandar a peça pra execução, então a gente pede um sinal que é uma forma de autorização. Até porque o coro, às vezes a gente dá um prazo de 20, 30 dias, né? Então, se eu não peço sinal pra você, eu não tenho como também distribuir isso pras minhas funcionárias, gente, porque é uma empresa, tem pagamentos, enfim. Tá bom? Então, é bom vocês estarem confirmando pra gente a transferência. Sempre a gente passa o contato do banco pra vocês, assim que vocês fazem, a gente aconselha vocês a mandarem um comprovantezinho no WhatsApp. Então, fica a dica, quanto mais rápido for o nosso contato e a confirmação de todo o processo, mais rápido a sua peça é liberada. Quanto mais demorado, mais a sua peça demora aqui com a gente. Tá bom? Eu só vou dar uma dica pra vocês, aproveitando, o marido vai colocar a jaqueta da Ducati que a gente tem aqui, porque eu tenho recebido muitos, muitos, muitos recadinhos de motociclistas falando assim, faz pra gente, de como que a gente marca, ou que eu não tenho ideia nenhuma de como mandar essa medida pra você. Então, eu só vou dar uma ideia, tá bom? Pra vocês terem uma base de como que a gente faz aqui esse processo de medição pra facilitar na hora de você mandar a peça aqui pra mim. Tá bom? Fica só um pouquinho. Não seria isso que a jaqueta serve, né? Às vezes a jaqueta é menor. Essa peça aqui foi pintada, gente. Ficou linda, pessoal. Olha aqui, ó. Essa parte aqui era toda em vermelho e a Ducati original. Tá? Só que o cliente ele tem um capacete lindo assim, caramelo. Então, toda essa parte de caramelo a gente pintou a preta também. Então, como a gente sempre fala, a gente remove a pintura, pessoal. A gente não passa por cima. A gente tem recebido diversos vídeos e WhatsApp de clientes que, enfim, pintaram o macacão e aí começou a rachar. Por quê? Porque não houve a remoção. Se não houver a remoção, não houver o tratamento no couro, não adianta. Vai ser um barato que vai sair muito caro. Vamos lá. Ela é um pouquinho apertada pra mim. Não sei se dá pra fechar, mas vamos lá, Moreira. Ai, gente. Lembrei o negócio do CPEX. Rapidinho. Tem algumas regiões quando a gente recebe do cliente. Às vezes o cliente, essa semana mesmo eu atendi um cliente que me pediu pra enviar a peça via PAC. Quando eu simulei pelo correio com o CEP dele, o correio São Paulo pra lá não fazia entrega no endereço via PAC. E aí ele teve que fazer via CEDEX. Então, não é algo que a gente escolhe, tá? No site do próprio correio de São Paulo, dependendo da região, eles não fazem entrega via PAC. Tá bom? Essa peça, só um exemplo pra você motociclista, isso funciona pra macacão também, quando você vai ajustar a parte de cima. Eu recebo muitos clientes que me mandam uma peça e falam assim pra mim no descritivo. Tati, diminui punho. E aí a gente fica com a perguntinha aqui na cabeça. Será que realmente é o punho? Não sei se dá pra descer um pouquinho. Ó, aqui no Cé, o punho tá grande, se vocês perceberem, né? Não dá, não tem como você colocar a luva aqui pra pilotar. Nesse caso do marido, tá perfeito, porque o cliente tá falando, ele mandou pra mim e falou, é o punho. Aí eu entro em contato com ele via telefone e falo, você reparou como tá a proteção? Aí ele fala assim pra mim, não. No caso do meu marido que essa jaqueta fosse da ló pra vir pra mim, não seria o punho, embora o punho esteja mesmo fora de lugar. A proteção não está no cotovelo, gente. A proteção tá dois dedos, a três dedos abaixo do cotovelo. Então, nesse caso, o ajuste não é punho, o ajuste é subir a proteção. Ixi, Tati, como é que eu marco isso? Você vai fazer assim, pede pra alguém, pra uma costureira, pra esposa, pro amigo, pra mãe, você vai pegar o couro e você vai subir ele. Vai tá um pouco apertadinho no marido, gente, mas eu vou abrir um zíper aqui pra facilitar. Você vai subir a sua peça. Subiu, o que que você faz? Dobra aqui o cotovelo, encaixou a proteção, encaixou, você vai dobrar pra mim a sobra. Você vai fazer isso aqui, né, ó, não sei se o vídeo consegue pegar. Você vai dobrar ela. Tati, não consigo mandar isso alfinetado pra você. O que que você vai fazer? Você vai pegar a sua fita, nesse caso, é melhor a fita métrica. E você vai fazer isso aqui, ó, você vai prender aqui e vai dar a volta. E você vai falar pra mim, tirar na proteção cinco no total. Quando chega aqui, eu vou saber que é pra tirar da sua proteção cinco no total. Encaixou a sua cotoveleira. E aí, o seu punho milagrosamente foi para o lugar. Milimetricamente também. Por quê? Não era o seu punho que estava grande, era a sua proteção que estava fora de encaixe. Por que que a gente fala isso? Eu já recebi jaquetas de clientes que mandou pra algum lugar e cortaram o punho. Aí ela chega aqui pra mim e fala, Tati, cortaram o punho, mas a minha proteção tá fora do lugar. Eu não tenho mais o que fazer. Porque se eu subir sua proteção pro lugar, o seu punho vai ficar extremamente curto. Então, nesse caso, não é punho, é proteção. Agora, se a sua peça, se a proteção tiver encaixada e ainda assim tiver subindo, aí é punho. No caso dessa Ducati, que em alguns casos da Harley, foi o que a gente falou agora no comecinho do vídeo, ela tem o zíper. Se eu tirar um dedinho aqui, não altera tanto o zíper. Porém, esses são os detalhes, gente, que a gente não consegue passar por telefone pra vocês. Tá vendo esse lindo botãozinho que ela tem aqui no punho que trava isto? Na hora que eu fizer seu punho, seu botão vai dar tchauzinho e o seu botão tem o logo da Ducati. E aí, nesse caso, eu vou ligar pra você e vou pedir sua autorização porque eu vou ter que colocar um comum sem o logo da Ducati. Tá bom? Pra sua peça voltar a funcionar. Se você for tirar muita coisa, primeiro, muita coisa não dá porque aí trava na sua proteção, ó. Aqui já é sua proteção. Então, em alguns casos, eu vou tirar dentro do limite da peça. Se você me mandar pro descritivo tirar 10 centímetros e os 10 centímetros ultrapassar o que eu posso da sua peça, eu vou ter que tirar menos, tá bom? Então, nesse caso, o limite já tá aqui. Essa Ducati tem um nome bem alto. Eu tenho algumas peças que tem um nome rente. Então, quando eu corto o punho, o cliente acaba perdendo um pouco do logo. A gente sempre avisa. Então, nesse caso, se você vai tirar muito, olha o tantinho de zíper que vai ficar aqui, ó. Quase nada. Então, nesses casos, a gente vai remover seu zíper, vai tirar ele daqui, vai fazer um novo corte e vem descendo ele. Tudo isso, a gente respeita quando a gente vai fazer os ajustes. Por isso, que é importante você me mandar o descritivo e também é por isso, gente, que o orçamento que a gente dá por telefone não tem como ser certeiro, porque eu só vou saber que a sua peça tem um lindo botãozinho e um zíper quando ela chegar aqui pra mim. Aí, eu vou conseguir avaliar com calma. Outra coisa, essa Ducati não tem, mas as Harleys, principalmente, elas têm aquela sanfoninha aqui do lado que você regula. Então, na lateral, vamos imaginar que essa Ducati tivesse ajuste lateral. Consegue pegar aqui pra mim, Vitinho? Gente, vou falar rapidinho porque o marido falou que eu costuro ao tempo. Ela não tem costura lateral. Olha que legal. Então, o ajuste dessa linda peça eu teria que fazer nas costas. isso é algo que, infelizmente, você não vai conseguir me passar pro telefone. Então, quando a sua peça chegar aqui, a gente olha tudo pra você. Então, essa é uma dica do ombro. Uma coisa nas peças que eu já falei em outros vídeos que não dá pra ajustar é o ombro por causa da proteção que tem aqui. Isso aqui não tem reparo, tá bom? Comprimento. Tati, quero que você mexa no comprimento. Lembrando que se a sua peça tiver bolso, eu tenho limite do zíper pra subir o comprimento. Tati, mesmo no limite dá pra subir. Ok, então, pra subir o seu lindo comprimento, eu vou ter que tirar todo o seu zíper porque esse seu zíper é de encaixe, eu não posso cortar. E aí, depois que eu fizer isso, eu recoloco ele no lugar. Tá bom? Então, essa é só umas dicas pra você. Obrigada por ver nosso vídeo. E lembrando que essas são os cinco tópicos que você precisa saber pra mandar sua peça de couro aqui pra Elegância Costura. Macacões, a gente pede pro cliente mandar algumas fotos. É bom você mandar pra gente, às vezes, via WhatsApp, tira uma foto antes dele vestido, principalmente se a região que te incomoda é o cavalo. O que que é isso? O fundo do seu macacão, às vezes o tronco do seu macacão tá puxando você, você não consegue fazer assim porque ele prende aqui. Nesse caso, eu só consigo avaliar se você tiver com foto porque aí eu mostro pra equipe. Tá bom? Gente, obrigada pela presença de vocês em mais um vídeo. Até o próximo, eu vou ficar quieta porque senão eu vou parar de falar. Tchau! Tchau!